E olha, acontece neste momento uma solenidade de entrega de moções a comunicadores negros na BI, Associação Brasileira de Imprensa, no centro da cidade. Entre os homenageados, criadores de conteúdo na internet, atores, dramaturgos. Gente que desenvolve uma comunicação alternativa e antirracista, principalmente para quem vive nas favelas e periferias. E a Rio TV Câmara também foi contemplada. A iniciativa foi da vereadora Mônica Cunha. Na solenidade foram homenageados centenas de comunicadores negros e instituições que contribuem no combate ao racismo e ao tratamento diferenciado entre raças, em organizações, empresas, grupos, associações e instituições, sempre com o objetivo de ampliar a representatividade negra no Brasil. O evento reforça a importância de uma comunicação alternativa e antirracista, principalmente para quem vive nas favelas e periferias. Comunicadores, jornalistas, influenciadores, atores receberam moções de reconhecimento e louvor. A iniciativa foi da presidente da Comissão Especial de Combate ao Racismo, vereadora Mônica Cunha, e faz parte das celebrações do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O Portal das Favelas, o site Mundo Negro, Notícia Preta e a Rio TV Câmara foram alguns dos homenageados. A gente está imensamente feliz em receber essa moção, no ano em que a TV completa 20 anos de fundação, a única TV pública da cidade do Rio de Janeiro. A gente reafirma esse nosso compromisso da luta antirracista, de uma comunicação antirracista, investindo cada vez mais, não só no mês de novembro, mas em toda a nossa programação. São 12 horas semanais de conteúdo inédito, então a gente reafirma esse nosso compromisso da gente resgatar heranças, histórias e toda a nossa tradição afro-brasileira através da nossa programação. Para mim é muito gratificante, porque essa luta é muito cansativa, né? Ela é muito difícil e muitas vezes parece que a gente não vai ganhar, né? Que o Brasil é um país muito racista, mas a gente não desiste. A gente vai continuar resistindo e isso aqui valoriza muito, isso aqui faz a gente ver que está no caminho certo e faz a gente querer continuar, dar um gás. Eu tenho 23 anos, moro na cidade de Deus e falo sobre ter uma deficiência, cultura e misturo tudo isso nas redes sociais. Então acho que é muito importante a gente falar que é possível sim viver tendo uma deficiência, que isso não é estigma para ninguém. Então eu misturo tudo o que eu gosto de fazer junto com a luta anticapacitista, que é por isso que eu estou recebendo essa menção aqui hoje. A coisa mais relevante que eu penso sobre a comunidade preta é o fato de eu ser escritor e o fato de eu produzir um evento em Madureira chamado Acana em Madureira, que é um evento voltado para famílias negras, famílias periféricas e tal. E eu acho que poder realizar isso e poder ser reconhecido juntamente com tantas pessoas que me iluminam, que me inspiram, é definitivamente uma honra, né? Vindo de onde a gente vem, estar nesse lugar, sendo reconhecido por uma parlamentar, por uma casa importante, que é a Casa do Povo, para mim me deixa muito feliz. Eu trabalho com comunicação e com disputa de narrativa, seja nas redes sociais, seja escrevendo para diversos veículos de comunicação, no sentido de apresentar uma outra história sobre as populações negras, especialmente as populações negras que estão em favelas. Porque a gente sabe que o que foi contado sobre a gente, muitas vezes não é verdade. É uma história do ponto de vista dos vencedores. É uma história única e eu entendo que é importante disputar essa narrativa. E estar aqui hoje é essencial, porque Mônica e toda a sua equipe reconhecem o trabalho realizado por comunicadores antirracistas e reconhecem também que a gente precisa continuar escrevendo a nossa história por nós mesmos. É uma homenagem não só para a minha vida, enquanto militante, mas para a vida desse país, dessa cidade, que é mostrar quem estava lutando pelas pessoas na pandemia em 2020. Quem estava com seus celulares, que são esses comunicadores populares de favela, de periferia, da Baixada, que emprestaram seus telefones para arrecadar cesta básica para essas pessoas não morrerem de fome. Foram eles que conseguiram álcool, água, sabão. Foram eles que conseguiram aquela bolsa emergencial para essas pessoas poderem recebê-la da Caixa Econômica. Então a gente tem que homenageá-los.